Transcrição e Legendas Pedro Negri Agradecemos a sua presença, mostrando sua evolução no xadrez e hoje vamos ver como que você conseguiu suas normas de grande mestre, sua primeira norma. O que você pode contar dessa história pra gente? Bom, a história das normas foi uma história bem interessante. Como eu tinha falado anteriormente, eu tinha mais ou menos uma ideia de como eu queria fazer as coisas e qual era o momento ideal. Eu pensei que 2001 era o momento ideal para tentar fazer as normas de grande mestre. O problema principal era que todo mundo fazia a norma menos eu. E o mais perto que eu tinha passado de uma norma era 2,5 pontos. Ou seja, bem longe. Mas, por outro lado, estava na melhor das minhas épocas. Para mim, o xadrez mudou muito, minha vida mudou muito quando eu fiz a primeira viagem fora de Cuba. Aí meu nível de xadrez incrivelmente melhorou muito. Foi um momento de um nível absurdo. Absurdo. Era um xadrez bem diferente. Aí, talvez, teve muito a ver com a melhoria na parte econômica, né? E então, a partir daí, foi totalmente diferente. Mesmo assim, eu encarei o campeonato de Cuba. O semifinal do campeonato de Cuba esse ano foi muito bem. Fiz 9,5 em 11. Ou seja, acho que foi o recorde. Mas, o campeonato de Cuba não foi bom. E o seguinte torneio, logicamente, era o Capablanca. Capablanca que é um dos torneios mais emblemáticos do xadrez mundial. Então, no Capablanca, eu joguei no grupo principal. Apanhei tanto. Você não faz ideia. Apanhei tanto. Joguei boas partidas. Eu lembro que estava muito ganho, por exemplo, jogando com o Anthony Miles. Que sempre ganhava esses eventos, né? Mas eu apanhei tanto. E mesmo assim, eu perdi 4, 5 pontos no rating. O torneio era duro. O torneio era duro. Eu fiquei último. A um ponto do penúltimo. E perdi 4, 5 pontos no rating. Não pode imaginar que torneio era esse. Ganhei uma partida. Ganhei a última. E, bom, este era o último torneio que dava possibilidade de fazer norma. O Guilhermo Garcia. E no Guilhermo Garcia, eu comecei com 4 empates. Gente, para lutar por norma, não tem nada melhor que esquecer da norma. Eu já falei, bom, vai ser com 4 empates, não vou conseguir fazer normas. Tivei que fazer 5,5 ou 6,5 ou 7, né? Mas, incrivelmente, deu tudo certo. Bacana isso. Tive que vencer 3 grandes mestres nas 3 últimas partidas. Foi tudo muito louco, assim. Na última partida, eu joguei 2 vezes com 1 segundo no relógio. E consegui vencer no tempo. Então, pode imaginar até que ponto era a situação da partida. Estava nervoso, meu adversário também. Enfim, foi difícil. E selecionei uma partida bem curiosa. Porque é uma das melhores partidas que eu joguei, mas eu não consegui vencer. Foi uma abertura muito interessante. Muito parecida com algo que eu mostrei anteriormente. Mas, depois, eu comecei a lembrar dos lances ruins. Certo. E está aberto a boleira, Nelos. Que a vontade de contar a sua partida. Foi um jogador australiano, né? É, um excelente jogador amigo. A gente depois jogou na Olimpíada. Mas, uma excelente pessoa, o Axlom. Alexander Wall. Ele é conhecido por Axlom. É um jogador bem querido. Jogava muito em Cuba. E tinha um xadrez diferente, dinâmico, sabe? Ele era um lutador. Então, foi uma partida bem interessante. Mas, eu sofri muito quando eu não consegui vencer essa partida. Então, a partida começou com E4, E6, D4, D5. Cavalo D2 e D por E4. E eu já tinha mostrado uma partida com Perdomo, que jogou a mesma posição. Então, para mim, a ideia era manter certa similitude com a partida de Perdomo. Então, cavalo D7, cavalo F3, cavalo F6. E eu sempre jogava da mesma forma. E C3. Agora mudou um pouco, né? Com o tempo, você vai mudando. Mas, naquela época, eu achava bem interessante jogar assim. E cavalo E5. O cavalo E5 era inspirado na partida de Capablanca Corso. Que Capablanca joga cavalo E5 direto, sem jogar C3 e venceu muito bem. Então, aqui eu sempre pensava naquela partida e tentava jogar mais ou menos igual. Roque, Bispo E3, Deus devolvendo as peças, tudo normal. C5 e Bispo D3. E era exatamente essa posição que eu tinha jogado anteriormente. P1 por P1. Mandei 4 e Dama C7. Roque, Bispo C5. Por C5, Dama por C5. E Torre E1. É curioso como os dois jogadores jogaram exatamente a mesma posição, né? Eu realmente gostei muito de voltar à posição. Aqui ele jogou B6. E logicamente, a ideia é jogar Bispo B7. Então, é mais que lógico pra mim jogar Dama F3. O Dama F3 evita o desenvolvimento do Bispo. E ao mesmo tempo, eu estou levando a Dama pro ataque. Sempre a ideia se repete nessa posição. Torre B8. E Dama H3. E Dama H3 é, uma vez mais, para lutar contra a possibilidade do desenvolvimento do Bispo. Lembrando que esse Bispo sai pra B7. Cavalo D7. Ganha. Então, Dama e H3 são uma jogada forte. Porque evita o desenvolvimento do Bispo. Ele jogou H6. Perdão, G6. Eu esperava H6. Mas G6 é uma jogada que deixa algumas fraquezas. Algumas debilidades. Então, eu não tinha certeza de se esse lance seria bom. Igualmente, eu continuo com a ideia. O Rei está enfraquecido. Então, teoricamente, eu devo tentar levar peças para o ataque. Então, neste caso, eu joguei Dama H4. E Dama H4 tem como ideia, no futuro, jogar Torre E3 e Torre H3. Cavalo D7. E agora temos um conceito muito importante no xadrez. Que você não pode trocar peças quando está atacando ou quando pensa atacar. Então, eu joguei Cavalo G4. Logicamente, o Cavalo pode ir para F6. Pode ir para H6. Bispo B7. E, logicamente, a única peça que não fez nada. A Torre de A. Foi para D1. E jogou Torre B D8. Bom, aqui existem muitos detalhes táticos. A possibilidade de Cavalo F6, por exemplo, é algo que chama a atenção. Você sempre fica de olho e bate o olho assim e você vê. Nossa, Cavalo F6 parece um lance muito bom. O pensamento do xadrez normalmente é esse. O que eu quero fazer. E, logicamente, vou trabalhar para tentar chegar à posição que eu quero chegar. Uma coisa importante que eu sempre insisto no xadrez. é que a peça não pode ficar sem defesa. A peça sem defesa, normalmente, é um alvo muito fácil para nosso adversário. Então, neste caso, o Bispo de B7 está sem defesa. Então, logicamente, eu joguei Bispo E4, que tem as duas ideias. Por quê? Porque eu quero capturar o Bispo de B7, mas, ao mesmo tempo, tenho como ideia jogar Torre por D7. Então, fica difícil, realmente, para o preto encontrar um lance. Ele jogou Bispo C8. E aqui, eu calculei, calculei muito bem, mas eu errei de uma forma que muitos de nós erramos. E que, eu acredito, é uma das principais diferenças com aqueles jogadores de top do xadrez mundial. Normalmente, quando um está nessas posições, fica feliz, empolgado. Já você acredita que venceu a partida. E não é assim. A partida tem muita luta na frente. Eu já estava pensando quem seria o próximo jogador que eu teria que vencer para fazer a norma. Mas a partida ainda estava em jogo, né? E depois eu me arrependi, amargamente, de ter feito isto. Então, aqui, cavalo H6, uma combinação muito bonita, né? Muito linda. É cavalo por F7. E por que cavalo F7? Porque a torre de D8 fica sem defesa no caso de que ele capture de torre. Ou seja, de torre por F7, dama por D8. Só pode tomar de rei, dama por H7 e rei F6. Eu tinha analisado essa posição. Encontrei bons detalhes aqui. E, neste momento, eu fiz uma eleição ruim na hora de fazer o lance certo. Por quê? Porque eu fiz os lances corretos. Mas, nesse momento de empolgação, mesmo fazendo o melhor lance da posição, isso me trouxe como consequência que deixei de ser objetivo na posição. Eu falei, bom, aqui eu jogo torre de 5 e é uma das partidas mais incríveis que eu joguei no xadrez. É uma partida que vai para os informadores. É uma partida que todo mundo vai falar muito bem dela. Só que, como eu falei, isto é um erro, um erro que ainda hoje acontece alguma vez comigo, mas que, infelizmente, aconteceu uma partida que quase custou a primeira norma de grande mestre. Então, torre de 5 tem como ideia, primeiramente, abrir a coluna E. Logicamente, ele não pode capturar para abrir a coluna E para mim. Mas, também tem como ideia provocar dama C7. Porque a dama C7 está gravada. Então, minha ideia primária era simplesmente jogar aqui torre D3. Que ganha muito fácil jogar torre D3 seguido de torre F3. E a vitória não deve demorar, porque ele não pode jogar cavalo E5. Ele não pode jogar dama F4. Então, ele está totalmente perdido. Mas, como eu falei, nesse momento de tensão, nesse momento de adrenalina, da luta pela norma, eu falei, bom, vou jogar torre G5. Que também ganha. Mas, do ponto de vista prático, é um erro. Deveria ter escolhido simplesmente torre D3 para seguir com torre F3. E ganhava bem mais fácil do jeito que se ganha neste momento. E, logicamente, não funciona rei por G5, por dama por G6, mate. E, eu não vi defensa nessa posição. Só que, aqui, meu adversário jogou dama F4. E, agora, comecei a ficar preocupado. Preocupado ao ponto de que eu não conseguia encontrar uma resposta correta. Então, joguei a lógica. Torre por G6. E, aqui, deixei escapar um ganho fácil. Era, simplesmente, jogar dama H5 dama C6 explorando a cravada dama C5, dama C6 e, agora, posso jogar tanto dama 8 quanto bispo F3 porque o preto não tem lance. Ou seja, eu vou manter o ataque e ele está, praticamente, em suque. Infelizmente, o golpe de dama F4 e o golpe psicológico de dama F4 foi muito forte e eu não consegui me recuperar. Na partida, então, eu joguei bispo F3 e D6 F4 e C7 e, bom, continuo com 4 peões pela peça mas, mesmo assim, como eu falei, a parte psicológica aqui foi muito dura, foi muito difícil poder me recuperar. Bom, até o ponto que eu não consegui recuperar nessa posição. Então, eu joguei, bom, Torre C6 perdão, Torre 4 troquei as damas e falei, bom, até o final eu ganho. Incrivelmente, como eu falei, eu não consegui vencer esse final. Quatro peões por uma peça, um cavalo ainda, né? coisas que acontecem. Torre D4, melhorei as peças, eu falei, daqui a pouco a partida vai acabar e nada mais longe. Ok? Essa parte já não é tão interessante, exceto o final de Torre, onde o meu adversário jogou muito bem. Torre D4, Torre D3. E não ganhar esse final é difícil. Torre D4, até aqui tudo mais ou menos normal. Torre D3 e Rei E5. manter o controle de F4. F3, B5. Eu até agora, até agora estou perguntando para que eu joguei F3, mas... F3, mas... F3, mas... como eu falei, muitas vezes no xadrez você não vence nem pelo fato de você ter jogado mal ou de você não ter esse nível. mas... a questão psicológica é incrível. Como ela é forte, como ela faz essa diferença no xadrez. Ou seja, ainda continua o ganho. E aqui eu estava mais preocupado pelo avanço do peão dele que pelo avanço dos meus próprios peões. Então, A3. Check. E... Torre D5. Outro lance é que... Está difícil encontrar para que eu fiz. Cavalo D4. Check. E aí foi... o primeiro peão. Bom, ainda temos três peões. E4. Rez G6. Eu poderia tentar comer o peão de A, mas isso não ia garantir nada absolutamente porque perderia dois peões de RG e DH. Cavalo F4. A6. E... o que temos agora é tentar jogar Rez E5 e, bom, tentar complicar nessa posição. Mas, evidentemente, uma parte importante da vantagem já não está presente. Torre D7, antiga a torre, torre por A4. E... retornamos quatro peões. Ainda temos quatro peões, peões em H5, peões em G4, mas... foi um bloqueio mental tão grande que eu não entendo como não consegui vencer. Eu acredito que em qualquer outro momento poderia, talvez, se não vencesse essa partida, pelo menos poderia ter jogado um pouco melhor. Cavalo, cavalo. E... E6, cheque, e H7. Ainda, neste momento, eu tinha esperança de vencer na partida. Cheque, 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 e agora vai estar bem mais difícil depois de cavalo e F8. Então, eu consegui perder o peão de F primeiro e depois o peão de H. Pode imaginar a sensação quando você está lutando por um título ou por uma norma de grande mestre e ver como vai perdendo as possibilidades de vencer em uma posição que estava realmente de ganho. Eu cheguei G5, F4. Bom, aqui é tentativa mesmo de vencer, mas sem possibilidades reais. Vale o F6, G7. E, bom, o único que sobrava aqui era tentar jogar com a torre A8, G8 e tentar vencer com o peão de A. Essa era a minha ideia. Mas, mas, o adversário jogou cavalo por G7, torre por G7 e justamente estamos em uma daquelas posições que são bem difíceis de vencer se é que for possível. se é que for possível vencer. Chegamos na posição de peão A e peão C que é mais difícil para vencer. Tem algumas manobras que pode até tentar mais que objetivamente empate. Então, rei D8, logicamente, o rei para caça de coração e bem importante torre D1 para evitar que meu rei fique por perto dos peões. Torre G4 é preciso passar. Rei C7, torre D4 e torre D3 para poder dar passo para o rei, para poder esconder o rei. Meu rei precisa ir para uma caça segura, neste caso, provavelmente B4. C6, E D4, torre G5. Torre G1. O que é muito curioso? Esse é 5, ele está caindo em uma posição de afogado em qualquer momento. C6 já está em posição e teoricamente empata, mas o final foi muito interessante. Cheque. 5. Merem que interessante é torre G5. Torre G1. este final, como eu falei, está totalmente empatado. 4. Torre G1. E não tenho como progredir. Aqui joguei A6. Rei V6. Ele não precisava jogar Rei V6, aliás. Poderia até ter feito o lance da partida diretamente. Jogou Rei V6. 6. É muito engraçado porque aqui eu falei não, ele errou. Agora eu posso jogar torre por torre, Rei por torre, Rei D4, Rei D5 e vou vencer na posição. Mas, incrivelmente, no meu desconhecimento, o nervosismo também, eu esqueci que ele poderia ter jogado Rei C5. e esse final, logicamente, torre por torre, empata. É curioso que este mesmo final eu vi depois de muito tempo na Copa do Mundo de Tbilisi e estava totalmente ganho a mim, e deixou escapar essa posição. Parece incrível, né? Sim. Excelente partida, né? Você jogou super bem a abertura, meio jogo, praticamente, a vitória escapou das suas mãos e o nervosismo fez muita, fez muito presente nesse final de jogo, né? Olha, você não faz ideia da tristeza depois dessa partida. Mas, depois consegui a remontada, graças a Deus, e consegui terminar fazendo o título ou a norma de grande mestre. Sim, é muito difícil conseguir o... não sei qual rodada que foi essa, essa foi das primeiras rodadas, né? Essa foi sexta rodada. Estava na recuperação do evento, tinha empatado algumas, Precisava fazer todos os pontos, E no meio dessa escalada de pontos conseguiu uma posição dessa que está praticamente escapa da sua mão bem duro, né? tem muito sangue frio para continuar o torneio. É, mas tinha que lutar. Isso sempre foi algo importante para mim, tinha que lutar e, bom, continuar, né? Não dava para parar e jogar. Tinha que continuar no dia seguinte. Sim. Muito obrigado, Nessa, essa partida é excelente, né? Muito, muito bacana, meio jogo bem instrutivo e mostra bem claro as ideias que você passa, tanto no arredredo de elite quanto no método de avaliação, no início da posição e você usa muito aquelas ideias de qual o pior das minhas peças, qual o adversário ameaça e é bem o estilo Neuris jogar que a gente conhece e ficou muito, muito bacana a partida. Sem dúvida, é meu estilo, né? Uma partida bem o meu estilo é uma partida do estilo Neuris de agora. Sim. Só que estamos falando de uma partida do ano 2001. Sim. Tem reflexo do Neuris de agora em 2001. Exatamente. Obrigado, mestre. Agradeço. Bom, mestre, então vamos encerrar o vídeo por aqui, agradecer a você a participação, muito boa. Mas antes, Neuris, eu quero falar uma oportunidade para a galera que está acompanhando o vídeo, que recentemente eu tive a oportunidade de conhecer o Arredredo Elite por convite do Neuris e do Thiago, que são organizadores do projeto. Pessoal, eu tenho que falar agora porque não porque eu conheço o Neuris que está gravando, mas porque é a oportunidade de conhecer o projeto e estou fazendo as aulas lá que eles fazem. Então, quero contar para vocês como funciona e também dar essa oportunidade para quem estiver acompanhando o vídeo também poder ter essa mesma chance. Galera, as aulas são ao vivo, você tem uma aula ao vivo em grupo e a aula, galera, é muito bacana, você pode tirar dúvidas em tempo real com o Neuris a hora que você quiser, o tempo que você quiser e até fica um pouco mais além da aula comentando, tirando dúvidas do pessoal para passar realmente o conteúdo. Você percebe que idioma não é nenhuma barreira antes de conseguir entender o Neuris perfeitamente, os mestres convidados também são muito tranquilos de entender, mesmo sendo espanhóis, galera, então é uma aula sensacional, incrível e se você não conseguir acompanhar as aulas ao vivo, você pode assistir as gravações e também receber os PGNs da partida depois. Isso é muito, muito bom porque caso você não tenha disponibilidade de assistir as aulas que são quatro vezes na semana, então você pode assistir depois e ver a gravação delas que ficam disponíveis para você. Mas antes de falar sobre as aulas, galera, só para você ter uma ideia, você assinando a Rederige Elite mensalmente, você tem quatro aulas com Neuris por semana, três aulas com Neuris e uma com mestre convidado, são 12 mestres James convidados no Rederige Elite. E uma aula com um grande mestre, você pagaria em torno de um valor de R$100. Então se você tiver 16 aulas por mês, você gastaria R$1.600 para ter uma aula de xadrez, vou pedir algum descontinho para depois para diminuir, mas seria essa faixa. O Rederige Elite, galera, agora está no valor de R$216 por mês. E se você quiser ser um aluno, quer dizer, aprender mais, evoluir seu xadrez em outro nível, na descrição do vídeo aqui vai ter o link para você e ter uma garantia de sete dias caso você não goste, acho que não é para você. Então deixo essa oportunidade e recomendo bastante, não apenas porque eu estou conhecendo o Neuris, mas porque eu tive a oportunidade de conhecer as aulas e fazer os conteúdos e vocês estão vendo os conteúdos que eu trago aqui no canal já tendo grande influência do Neuris no meu xadrez. Então agradecer ao maestro por essa oportunidade e deixar a recomendação para quem estiver acompanhando esse vídeo. Bom, então vamos encerrar dessa forma, deixar aqui um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, estamos no nosso xadrez com gratidão, feito por quem gosta de xadrez. Até mais!